O que é o seu caminho? O que é o seu caminho? O que é o seu caminho? achou engraçado aquele momento mas depois disto tudo se tornou diferente a partir daí nada foi o mesmo começou a reparar no apontar dedos nos olhares e no cochichar de segredos começou a ter medo de não voltar um dia a casa tão cedo era um exagero a forma como alguns o admiravam parecia um desespero a forma como outros o criticavam sem razão começou a sentir a pressão no condenado e no último dia de verão vestiu um blusão encarnado foi mal encarado, foi questionado perguntaram porque é que ele os tinha abandonado a rapariga do outro dia disse-lhe agora o que vai ser de nós tu perdeste a tua voz deixaste-nos sós, mataste a minha esperança e secaste a minha vida tu eras tudo que eu queria, via e tinha outros reclamavam a vitória e declaravam luto conseguimos, acabámos com o rapaz do azul escuro então miúdo parece que estás mudo agora já não és assim tão duro ele nunca foi duro, ele nunca foi duro não ganhou nada, ele só queria vestir-se de azul escuro ele só queria vestir-se de azul escuro ele só queria vestir-se de azul escuro de azul escuro esta é a história do fantasma do azul escuro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri